O IPC continua no seu projeto de educação continuada e dentro desse projeto atual nós estamos com o curso de articulações diversas articulações que não coluna, que foi do outro episódio onde você tem diversas especialidades que tratam de dor crônica então temos o especialista em dor, o anestesista, o ortopedista, o reumatologista então a integração dessas especialidades faz com que o paciente seja melhor tratado então o IPC junto com o HLA está promovendo um curso de alta qualidade totalmente redizônico, ou seja, um curso muito prático, com cadáver fresco onde ele vai aprender as técnicas de intervenção para tratamento de dor destas articulações, então é o dia a dia do nosso então ele vai se sentir confortável de fazer essas técnicas que ele aprendeu aqui no curso para o tratamento das diversas patologias dolorosas do aparelho músculo esquelético é de fundamental importância, porque ele se parece muito com o que ele vai se deparar no paciente normal então essa similaridade, a consistência do tecido, a visualização que você tem com a ultrassonografia com a radioscopia é muito parecida com realmente o paciente vivo mesmo então é de fundamental importância a qualidade do cadáver que tem feito o curso então o HLA junto com o IPC está promovendo esses cursos de intervencionismo em dor crônica do aparelho músculo esquelético e aí a condição desses cadáveres faz um grande diferencial na qualidade do aprendizado mas ele não se tem o que aquele que tem que tentar fazer O que é isso?